A produção acabou de me mandar uma mensagem falando que os Seis estão a caminho da minha casa E eu decidi me antecipar Vocês se lembram de quando eu derrotei o Face Laranja? Bom, eu fiquei com a roupa e com a máscara dele Então eu decidi me infiltrar Que nem eu fiz no início do jogo E qual que é o meu plano? Eu quero confundir os Seis Tipo, eles vão ficar... Como assim? Ele não tava derrotado? Como é que ele tá aqui, pô? Bom, eu deixei bem aqui pra trás a roupa laranja Tá aqui, tá aqui, tá aqui Eu guardei a roupa Vou deixar a roupa bem escondida Caso alguém... Bom, eu deixei a roupa bem escondida ali no fundo do meu armário Vá alguém do jogo terror ou algum outro Face venha pegar E a máscara? Eu acho que eles chegaram Puta merda Meu Deus Eu acho que são eles sim, gente Eu ouvi barulho na porta Eu preciso ser rápido Cadê a máscara? A máscara? Cadê? Aqui Aqui Tá aqui a máscara Tá aqui A máscara Ok, meu Deus A porta do quarto tá trancada, né? Tá, tá trancada Ótimo, maravilha Eu preciso... Este... Face, caramba Meu Deus Tô muito tenso Vai ser rápido Muito rápido Cadê a roupa aqui? O Face laranja é o Face que teve menos tempo no jogo, né? Ele apareceu de cara, eu já derrotei ele, tá? Que horror Que horror Que não tem nenhuma touca preta, nada por baixo Meu Deus, eu nem sei usar essa roupa Caramba Tá aqui pra ver Pronto Tô de Face agora, galera Seja o que Deus quiser Eu vou aparecer lá Galera Tô assim Eu tô descalço Aqui Eu vou aparecer lá na frente Seja o que Deus quiser Tô com muito medo Tô com muito medo Meu Deus, meu Deus Meu Deus do céu Dali, dali Esse preto, preto Eu vou chegar lentamente nele O vermelho O vermelho, cola aqui O que foi? Fala abaixo que a gente não quer chamar atenção O que foi? Fale-me Tu já fez o ritual pra trazer o Face laranja de volta? Ainda não Vou fazer semana que vem, pô É semana que vem, né? Eu acho que é semana que vem Semana que vem eu vou fazer o ritual Então me diz Como é que o Face laranja está ali na porta? Não é possível Aquilo é uma copa idêntica do Face laranja É o João Pedro É o João Pedro É o João Pedro Pega ele Pega ele Droga Me descobriram Me descobriram Que droga Meu plano deu errado Meu plano deu errado Meu plano deu errado Meu Deus Meu Deus, tranca a porta Tranca Meu Deus Meu Deus Meu plano deu muito errado Meu plano deu muito errado Nossa Senhora Meu plano deu muito errado Gente Eu tava crente que ia dar certo Eu ia bugar a mente deles Mas não Caraca Eles viram que era uma copia E mesmo Como é que eu não pensei nisso antes? Vocês também não é burro, né, cara? Eles iam ver que era eu, pô Eu dei a roupa Ah, não É a segunda vez que eu me dissarço de Face E ela é a segunda vez que der errado Vocês se lembram que no início do jogo Eu comprei uma roupa vermelha Igual do Face Me infiltrei Só que acabaram me descobrindo Porque eu tava de chinelo, tadidas Não tem nada aqui, cara Eu tô de pé descalço Agora eles deram de vim de pé descalço Vocês já perceberam isso? Antes eles iam de luva De calçado Não, agora é sem luva É sem calçado Eles iam de pé descalço Então eu pensei Tá, não tem como eles me descobrirem Pô Eles não tão usando luva Não tão usando calçado Tão tudo sob controle Só botar a roupa e a máscara E seguir a vida Mas não foi isso Mas bom Se alguém aí quiser tirar um print da tela Meu plano deu errado Então, tiro Um momento print Passão de fotos do Face agora É o mínimo Pronto É isso Eles não vão matando na porta Não tão coisando ali a maçaneta Não sei se eles foram embora Ou se eles tão esperando sair do quarto Eu vou até ligar o ventilador aqui É que dá muito calor Dá muito calor Essa roupa dá muito calor Vou tirar Meu Deus Que calor que dá Olha galera Eu quero pedir do fundo do coração Que vocês se inscrevam no canal E deixem um like Porque é muito trabalho gravar os vídeos Porque é muito trabalho gravar os vídeos Eu sou gravando esses vídeos do Face É muito trabalho Muito suor E eu peço apenas a colaboração A moral aí de vocês Por favor Se inscrevam aí Deixem um like pra ajudar Se você quer que o YouTube te notifique Toda vez que você ir de novo no canal Ativa o sininho Por favor Ative o sininho das notificações E ativa a opção todas Ok pessoal Vou confiar em vocês Vou botar a fonte confia Eu vou confiar em vocês Vocês vão se inscrever aí Deixar a inscrição sempre ativa O sininho A mesma coisa E o like em todos os vídeos É isso galera Um beijo E é amanhã Amanhã é a estreia da série A série de um influenciador Eu quero ver todo mundo na estreia Hein galera Conto com a sua presença lá